Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre traqueostomia. A traqueostomia é uma abertura feita na frente do pescoço, aqui pertinho da região do pombo de Adão. E ela serve para facilitar a respiração quando existe alguma obstrução na passagem normal do ar pelas vias aéreas. A traqueostomia é composta por duas partes. A cânula, que é uma parte que só pode ser retirada e colocada por um profissional. E a endocânula, que é essa partezinha que vai dentro da cânula e que vai ser retirada todos os dias em casa para limpeza. É muito importante que a saída do cânula esteja sempre limpa, porque é por dentro dela que passa o ar que o paciente precisa para sobreviver. A partir de agora a gente vai ver um vídeo que mostra como fazer a limpeza da traqueostomia em casa e como aspirar a traqueostomia também. Para a limpeza da traqueostomia, separe os seguintes materiais. Saco plástico para descartar as gases sujas. Gase umedecida com soro. Um cotonete. E um pote com água aquecida para mergulhar a endocânula. Para a limpeza da traqueostomia, você deve segurar a base dela com uma das mãos com o dedo indicador e médio. E com a outra, girar a endocânula até que ela consiga ser destravada. Então, tracione e a retire. Mergulhe no pote com água aquecida e deixe por uns 2 minutos. Prepare gases e cotonetes. Retire a endocânula do recipiente com água, pegue uma gase, enrole a ponta e introduza por dentro da endocânula com a ajuda do cotonete, até que a gase saia na outra ponta. Esse procedimento serve para limpar o interior da endocânula e deve ser repetido até que ela esteja realmente sem secreções. Recoloque a endocânula, gire até achar o encaixe e trave. Agora, retire as gases ao redor da traqueostomia. Para a limpeza ao redor da traqueostomia, utilize uma gase umedecida com soro fisiológico e faça movimentos de cima para baixo ao redor do orifício para limpar bem a pele. Esse procedimento deve ser repetido até que a pele esteja realmente limpa. Então, seque com outra gase. Depois, pegue duas gases, dobre ao meio e reponha uma de cada lado do orifício. O cadarço que prende a traqueostomia no pescoço também deve ser trocado no mínimo uma vez ao dia. É importante segurar a traqueostomia com uma das mãos com o dedo indicador e médio e com a outra ir desamarrando o cadarço e retirando. No começo, você pode precisar da ajuda de outra pessoa para realizar esse procedimento. Desamarre o cadarço, retire do encaixe do seu lado, passe o cadarço para o outro lado por trás do pescoço e retire o restante do cadarço. Nunca solte a traqueostomia. Para recolocar o cadarço, é melhor cortar sua ponta na diagonal. Dessa forma, ficará mais fácil a entrada no encaixe. Observe o vídeo e repita o procedimento que está sendo mostrado. Lembre de que sempre uma pessoa deve segurar a traqueostomia enquanto a outra movimenta o cordão. E se você estiver fazendo sozinho, uma das mãos sempre vai estar segurando a traqueostomia. Amarre o cordão do lado e cuide para que ele não fique muito apertado. O ideal é que tenha um dedo de folga e não machuque o paciente. Está pronto! O ideal é que tenha um dedo de folga e não machuque o paciente.